Enquanto a Cátia tá acertando aqui pra repor a mercadoria da loja, que eles já estão repondo. Que bom, né? Tá abarrotada. Porque tá vendendo bem, né? Quanta coisa bonita. Olha esse macacãozinho aqui, o Pitu. Lindo, né? Vai ficar um abraço, inclusive o Nenêzinho. Muito lindo. Pra ficar imaginando a carinha dele aqui dentro. Por dentro, ele é em velho do Cotelê. E aí você vai encontrar, olha aqui, Nelly, a linha de imóveis também, berço, o armário do Nenê. Compras acima. Vamos, da catoneira, acima de R$100,00, cliente Shop Tour vai ganhar um troninho. Cadê o troninho? Tá aqui, ó. Tem várias cores. Acima de R$100,00 ganha o troninho. Agora vem aqui, vem conferir, gente, de pertinho, porque tem tanta coisa legal. Dá pra montar, o pessoal tá comprando a beça aqui, ó. Dá pra montar um enxoval completinho, como eu te falei. Completinho, com tudo que você imaginar, eu tenho aqui, tá? Pelo melhor preço. Tem um kit aqui, que é esse aqui, que você manda de acordo com o quarto do coração. Ele é esse, todo com passa-fita. Ele é um trabalho muito delicado, tá? Mas o... Tem outras cores, outros modelos. Eu tenho a faixa também do quarto. Aqui, macacãozinho com capuz. Com capuz em plush. Com quanto? Abaixou, tá R$4,99. Esse preço você não consegue... Sem capuz também, você pode levar o cobertor também por R$4,99. R$4,99 também, super macio, bem quentinho agora pro inverno. E tem outras cores, tá? Pra eu escolher. Macacãozinho aqui. Em lã, R$8,99. R$8,99. Você pode levar 50 fraldas descartáveis por esse mesmo preço, né? Pelo mesmo preço, de R$8,99. Olha essa manta aqui, gente. Essa tá gostosa, hein? Tá fofona. Bordada, super bonita. Um bordado super caprichado também. Tem outros ali. Olha o sapotinho do neném, tem tudo. Tem macacão, tem camisetinha, mamadeira, todos os tipos. Cadeirão sai por quanto, hein? Cadeirão, R$2,50. Ele aumenta e diminui de tamanho, tá? Você pode colocar ele em qualquer cantinho, que ele não vai ocupar espaço. R$2,50. Ou então você pode levar também a poltrona. A poltrona, encapitoneia, gurgurão. Todas as cores que você vai ajudar, eu posso fazer. Mesmo preço. R$2,50. O berço sai quanto, Cachi? O berço é R$3,50. Linha móvel, três vezes, sem juros. E o kit que tá dentro? Ele é o berço balanço, vira minicama. E o kit dentro tá R$46, são oito peças. Tem carrinho também, a loja é completa, na Rua Maria Marculina, número... Decorem esse endereço, 293 e 65 também. E o telefone? 608-5720-669-38459. O nome é Eli Magazine? Não esqueçam, Eli Magazine é um nome bom de bebê. E aí E aí Obrigado.